Em Marco Canavese, junto ao rio Tâmaga, ainda podemos ver doceiras a vender doces junto à estrada, uma tradição antiga que se tem vindo a perder. É por ficar a levedar muitas horas que ganha o nome de pão podre, à semelhança de outros doces que se fazem pelo país. O pão podre leva ovos, farinha, açúcar, canela, limão, manteiga, depois amassa-se muito bem, deixa-se levedado um dia para o outro, não pode ser feito no mesmo dia, tem que ser um dia para o outro, e depois outro dia coce-se, mas a maior procura é pela Páscoa. Olha, segundo diz a minha mãe, que isto cheia do tempo dos meus bisavós, e, sei lá, ela diz que isto já tem um historial para entrar há 200 anos para cá, não sei, mas é o que ela diz. Eu acredito porque a minha avó já morreu há 30 anos, e ela foi sempre, a vida dela foi nisto, não é? Ela já morreu, tinha 77 anos, portanto, uma coisa que se viu nessa altura. É um bom vinho branco, digo-lhe uma coisa, um champanhe fresco é uma maravilha, de inverno um bom chazinho, um bom chazinho vai bem com aquilo, mas agora o bom vinho branco é o ideal. Quem não gostar, um suminho fresco. Um bom chazinho, um bom chazinho vai bem com aquilo.